Ainda não foi desta vez. Na loja de brinquedos, os corredores vazios e a visita do cliente continua suspensa. O dia foi de frustração para comerciantes que se prepararam para reabrir as portas e atender o consumidor dentro das lojas, conforme previa o decreto assinado pelo prefeito na semana passada. Mas uma decisão na justiça suspendeu a validade do documento e pegou muita gente de surpresa. Nesta segunda-feira, a vontade dos comerciantes aqui na capital era realmente poder se livrar de recados como este aqui, informando que as vendas são apenas online e que o cliente só vem até a loja para poder buscar a mercadoria. Aqui nessa confecção de moda fitness não foi diferente, mas depois de serem pegos de surpresa pela liminar da justiça, eles decidiram continuar investindo somente nas vendas pela internet. A Aline explica que graças às redes sociais conseguiu manter todos os funcionários. A loja tem fabricação própria e está há 13 anos no mercado. As vendas online foram a salvação para a pior crise que já enfrentaram. O cliente que vem na loja, ele acabou levando mais coisas, olhando mais coisas, experimentando. Hoje as compras são mais direcionadas. Não, eu estou precisando disso. Você me entrega? O medo do decreto não ir adiante fez com que ela decidisse esperar alguns dias antes de investir na reabertura. Como é um gasto a mais, em um momento a gente tem que ter contenção de gasto. Está levando a mercadoria de volta para casa. Ela diz que se sente desrespeitada diante dessa indefinição. Aqui não vem nem a metade do que tem nos ônibus, né? E não poder trabalhar, isso aqui não representa nem 5%. Eu não tenho nem palavras mais o que fazer. O Sim de Lojas disse que vai recorrer da decisão judicial. Nós todos fomos pegos de surpresa, né? Estávamos todos preparados para a abertura do comércio, tanto de rua quanto de shoppings. Então houve vários investimentos, investimentos altos. O presidente da Associação Brasileira de Shoppings destacou o cenário de prejuízos para milhares de empresários do setor em Goiânia. Nós estamos falando na cadeia de shoppings de mais de 3 mil lojistas, não incluindo a 44. Estamos falando de 20 mil colaboradores diretos nos shoppings. E na cadeia geral do comércio também, que deixou de ser beneficiada pelo decreto do prefeito Ido Sezende, mais de 100 mil pessoas. Então é um momento muito dramático e nós estamos buscando os nossos direitos.